Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez é pra gente jogar o PTB e testar o novo killer chamado A Praga, mano. Esse killerzinho aqui que eu curti bastante o style dele, tá ligado? Olha só, ele tem tipo um mini cajadinho aqui com tipo uma foice ou uma picareta na ponta, tipo isso. Eu já tenho combos em mente futuramente pra fazer com essas perks, principalmente essa perk do feitiço imortal. Imagina usar essa perk, mano, com o Devor Hope no mapinha fechado. O cara vai fazer o Devor Hope depois que tomou o hit kill, acha que tirou o efeito, não tirou e o totem enfeitiçado vai pra outro lugar completamente aleatório. Mano, vai ficar um negócio muito forte esse combo. Talvez seja melhor esse combo do que Tree of the Hunt e Devor Hope, mano. Pelo menos eu tô pensando isso. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas é um bom perk. Todas as três perks dele são muito boas. Mas eu não acho que pra ele seja tão interessante. Pelo menos eu não tenho nenhuma build fechada com ele, senão até faria Devor Hope com esse daqui. E o outro dele aqui, deixa eu ver, o feitiço graça do sangue, mano. É muito interessante porque cada vez que eu hito um sobrevente, deixa eu ver aqui. Quando o sobrevente é atingido, barricadas a 16 metros de onde vocês estão, né? No raio de vocês ali, são mantidas no lugar pela entidade por 5 segundos. Essas barricadas não podem ser derrubadas. Mano, imagina esse perk no Myers. Talvez no Leatherface o cara não pode derrubar uma pallet pra se proteger. Não sei, em Killers um pouco mais fracos, talvez até o Clown. Mano, vai ser uma perk interessante. Eu tô achando que essa perk aqui talvez seja nerfada ou mudada, mano. Eu não tenho certeza. Mas de longe é a perk mais forte dele, eu acho, tá? E essa daqui do gerador que, na minha opinião, das três perks dele é um pouco mais fraca que cada vez que eu quebro um gerador e alguém volta nesse gerador dentro de um tempo de 30 segundos e toca nesse gerador, essa pessoa ganha um efeito de exposto. O que é isso? Ela pode cair com um único hit mesmo que ela esteja com o HP. Bom, então espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like, se possível comentário. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo feedback foda. Bora dar uma testadinha. Bora ver como é que tá o mole desse killer aqui. Vamos tentar matar os quatro. É isso aí. Falou, falou e eu. Puxa vez, já tô sentindo diferença. Tô em questão gráfica mesmo, jogando no mínimo. Será que eu tenho que clicar pra usar o próximo stack? Ah, eu acho que eu tenho que bater em alguma coisa pra poder usar o stack, né, mano? Ok. Não, mano. Ah, velho. O poder dele não dá pra dar hit, cara. Ai, Guigão. Se desse pra dar hit, ficaria muito OP. Nossa, eles reaproveitaram muito o... O efeito sonoro do Steve, velho. Muito, cara. Pessoal, eu não pretendo fazer 4K nessa partida. Eu tô de mori rosa. Eu tô de mori rosa. Eu tô de mori rosa. Você tem... Ai, boa. Você tem a obrigação de fazer 4K. Ah, não necessariamente, velho. É a primeira vez que eu tô jogando com o Killer. Ah, vai que, né? Isso. É. Tô sem parix, sem build. Sem absolutamente nada. Então... Vai lá naquele gen, mano. Pode essa... Deixa eu voltar lá e tentar mementar aquele cara. Guigão, você vai tunelar pra mementar. Eu vou, mano. Ok. Não achei ele. Então vai e o Bill mesmo. Guigão, você não tá usando o poder do cara, velho. O poder do cara, velho. Eu já vi alguns vídeos do poder dele. Você precisa kickar pra conseguir bater em alguém? Eu não entendi muito bem, velho. Pelo menos eu tô gostando da movimentação dele. Parece que ele é rápido até. Não sei se é o efeito da tela esticada. Deve ser o efeito da tela esticada. Consegui. Mais um gen. Não sei se foi esse cara que eu tinha pego. Ok. Será que é esse cara? É esse cara. Vamos lá, pro Mori. Cadê esse cara? Não, vem cá, mano. Deixa eu te dar um Mori bonitinho. Deixa eu te dar um Mori bonitinho, mano. Vem cá. Vamos lá. Ah! O negócio ocultou. Mas dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, mano. Ah, cadê o efeito sonoro? Não tem efeito sonoro? O que the fuck? Não! Ah, mano. Ai, velho. O cara não dá pra me mementar, mano. Não sei, velho. O poder dele tá me parecendo muito... Ai, cara. Você dá um corridão, mas... Você não tem a possibilidade de hitar alguém com esse hit. Quer dizer, você tem, só que você é obrigado a... É, bem que eu ouvi passos aqui, mano. Ok. Ah, o bi eu posso mementar, né? Eu esqueci disso. Ok. Deixa eu dar um memento que vocês consigam ver, velho. Mori que vocês consigam ver. Ah, aqui, ó. Aê, aê, aê. Agora deu. Ó, não tem efeito sonoro. O efeito sonoro tá bugado. Nossa, ele... What? Nossa, mano. Deixa eu ver se dá gravando. Tá gravando, mano. Tá gravando, tá gravando. Eu não consigo chutar o gen? Não consigo chutar o gen? Tô aqui. Deixa eu vir nesse gerador aqui. É, sabia. Os caras ainda tão gemendo, velho. Para, velho. Eu só quero chegar no cara, mano. Eu tô usando o poder dele pra chegar em Chase, tá ligado? Pra chegar no maluco. Ih, trancou a janela, hein, filho. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ele vai dropar? Seco. Ah, mano. Opa, deu certo ainda, velho. Nice. Tá, esquece aquele cara, ele parece jogar bem. Tem skin pra mim, joga bem, mano. Caraca, eu não quebrei essa pala de tira, velho. Me falaram que dá pra quebrar o stun dele. Pô. Tô tendo a H ainda, né, mano? Ok. Eu posso te mementar, velho. Vou mementar, mano. Vou mementar e se o outro cara sair pela hatch, saiu, velho. Se eu mementar no lugar é interessante, cara. Vamo lá. Ó lá, filhão. Dale. Ih, toma! Toma aqui na cara também. Ó, 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 ó a bolha. Pau! Explode essa bolha aí, velho. Mano, eu tô usando o poder dele pra me locomover, velho, porque... Olha só. Deixa o cara terminar o gerador ali, se é que ele tá fazendo. Vamo lá, vamo lá, ó. Eu bato aqui. Ó, o cara saiu pela hatch, velho. Ah. Tu basicamente vai batendo parede, 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 parede e... E fica um negócio muito... Hã? Pô. Sei lá, cara. Bom, então é isso, pessoal, no vídeo de hoje. Joguei uma partidinha com ele. Mostrei bem o Mori. Não mostrei o poder como eu gostaria de ter mostrado. Eu não vou fazer uma outra partida, porque tá demorando demais pra achar a partida. Quem joga PTB sabe como demora muito pra achar a partida, cara. Tá demorando demais, demais, demais. Eu não vou ficar aqui mais uma hora, uma hora e meia pra tentar pegar mais uma partida, cara. Vai ficar cansativo. Não. Então, essa partida que eu peguei é a partida que eu vou editar e fazer um vídeo. Foi uma partida interessante. Não era bem o que eu queria. Eu queria mostrar um pouco mais o ping-pong, o efeito ping-pong que o pessoal tá chamando. Esse novo killer, onde ele bate na parede, bate de novo e aí ele pode dar um hit. Bom, eu vendo alguns vídeos sobre o killer, não achei ele grande coisa. Não vejo uma perspectiva de futuro pra esse killer ser top tier ou algo do tipo. Eu creio que a Behavior vai dar algum tipo de rework nesse killer. Gostei bastante das perks dele. As perks dele, as três, são utilizáveis. Não são nenhum tipo de perk que vai cair no esquecimento. O pessoal vai, tipo, saca? Nunca mais vai utilizar. Dá pra fazer um combo legal. Já tô pensando em fazer um combo com esse novo perk de Totten dele e Devor Hope. Pode ser interessante. Já que o pessoal, quando tomar o hit kill do Devor Hope, vai sair correndo pra achar um Totten enfeitiçado. Vai fazer esse Totten e esse Totten não vai cair o efeito do Devor Hope. Vai pra outro completamente aleatório. Pode ser bastante interessante. Já tô pensando nisso. E o perk de trancar paletes dele também parece interessante pra killers um pouco mais fracos. Eu não sei se alguns perks dele vai tomar nerf. Eu tô achando... Normalmente todos saem tomando nerf, né, velho? É incrível isso. Então, se tomar nerf não vai ser nada surpreendente. Mas o killer em si, velho... O poder dele é difícil de usar. Ele não tem um controle de mapa tão grande porque ele toma fadiga no meio do caminho. Você precisa bater nas coisas pra você conseguir continuar correndo. Se o mapa for bem aberto como esse que eu joguei, você não vai ter tantas coisas pra ficar batendo e utilizando o poder dele. E como eu falei, o poder dele é difícil de utilizar e não te traz um benefício grande. Pelo menos a princípio. Eu quero ver quando ele sair oficialmente. Eu vou tentar jogar mais partidas com ele. Ver alguns streamers jogando. Ver alguns vídeos no YouTube. Pegar algumas dicas. O pessoal pode comentar também algumas dicas. Fique à vontade. Mas a princípio, o meu veredito é que esse killer talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Demogorgon. Pode ser que ele caia no esquecimento e seja utilizado nas primeiras semanas. Depois o pessoal nunca mais joga com ele, tá ligado? É o que aconteceu com o Demogorgon. Foi overused, sei lá, no primeiro mês. E hoje ninguém mais joga de Demogorgon, basicamente. Veio mais Demogorgon nas partidas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Não esquece de deixar o like, se possível, no comentário. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Muito obrigado sempre. Valeu. Tchau.